O Paracá dos Montes e a Universidade FM vão escolher os projetos que mais se destacaram em 2020. Na categoria de Projeto Associativo do Ano, as opções são Paracá dos Montes Verão 2020, Associação Valdouro Edição de verão do programa da Universidade FM e da Associação Valdouro que, sobre cada um dos 19 conselhos da CIMO de Ouro, deu a conhecer toda a região, as suas histórias e o seu património. Património e Humanidade, Caretos de Pudence Os Caretos de Pudence foram classificados em 2019 como Património da Unesco, a mais alta distinção patrimonial, levando Portugal e Trás-os-Montes mais longe, uma vez mais. Interior Summit Youth Academy A mais recente Associação de Vila Real criou o Interior Summit para discutir, com personalidades de relevo da região e do país, os problemas dos territórios de baixa densidade. Valorização Turística, Estrada Nacional 2, Rede de Agentes Depois de se afirmar como Projeto Turístico Nacional, a Rota da N2, sediada em Santa Marta de Penaguião, está a fomentar a criação de uma rede de agentes e operadores económicos com vista à valorização dos territórios que atravessa. Vota em www.paracadosmondos.associaçãovaldouro.pt e no site da Universidade FM, nos projetos que, na sua opinião, merecem destaque este ano. Vamos anunciar os resultados da votação num programa especial.